Caraca, casa cheia, mano. Coitado do cara do Google do outro lado, velho. Não vai ter ninguém lá. Só pra zoeira, né? Bom, vamos lá, galera. Já tinham me chamado a atenção. Pra quem me vê no Stories, eu tinha tipo 200 slides. O pessoal da Hotmart chamou a atenção, falou que só tinha 40 minutos. Eu tive que diminuir. Mas eu não tenho muito tempo pra perder aqui com vocês. E como disse o Clayton, né? Eu vou trazer aqui pra vocês uma visão diferenciada. Essa semana o Google completou 20 anos de search engine, né? E a gente tava na comunidade SEO brincando. O que você fazia há 20 anos atrás? E eu sou dos caras que pegou, assim, alta vista. Usei o Yahoo, usei o KD, velho. O KD era daqui de BH, tá ligado? Os caras compraram o KD. Era muito velho. Usava telelistas pra encontrar demos. Uns sites que, tipo, nem existem direito hoje. E ao longo dos anos, né? Eu comecei em 2004 como estagiário, aprendendo sobre SEO. Trabalhava com web design e aprendendo coisas sobre SEO pro mercado americano. E hoje eu tenho uma agência, que é a Agência Mestre, onde uma das vertentes que a gente tem é o trabalho específico sobre SEO. E a parte que eu mais gosto de falar é que, cara, a parte boa do SEO é isso aqui, ó. Sem pagar um centavo por isso. Eu não gosto de ser dependente e ter que botar dinheiro em um lugar pra poder ter resultado. Eu gosto de criar legado e colher a partir disso. Pra quem não me conhece, essa palestra aqui, né? Essa foto é do Fire do ano passado. Eu tava fazendo mais ou menos assim, né? Eu tava com o microfone pra baixo. Mas eu comecei em 2004. Sou CEO da Agência Mestre, uma agência de marketing digital que fica lá em São Paulo. Mentor de agências digitais, porque eu tenho um treinamento, junto com a Hotmart, né? É um produto que eu veiculo pela Hotmart, chamado Agência 10X, onde eu ajudo agências digitais a terem melhor gestão do seu negócio. Precificação, modelo de contrato, vendas e tudo mais. Então, foi uma iniciativa que eu comecei há um ano e dois meses atrás e que eu gosto bastante de fazer. Quem quiser trocar um papo. Tem até aluno meu aí que eu encontrei um pouquinho antes aqui da palestra, tá? Pra quem não me segue, a única coisa que eu vou falar pra vocês aqui, que alguém aqui me segue no Instagram já viu a aulinha? Caraca, velho! Ano passado ninguém conhecia. Meu caderninho aqui é famoso. Ó, Cleitinho, meu caderninho. A galera gosta, né? E eu sinto prazer. Cara, isso aqui eu faço por prazer, gente. Não tem nada de... É tipo o que o Mário falou, eu faço porque eu gosto. Eu chego em casa, tenho meu cachorro, minha esposa e eu falo, cara, eu vou fazer uma aula no meu caderno por prazer. Não tem copy, não tem compra em meu produto. Então, quem quiser me seguir, siga pelo meu conteúdo que eu dou lá no Instagram. Aqui são depoimentos de pessoas reais. Se você tiver no Fire, depois me manda um alô. E pra quem me seguir no Instagram, manda uma mensagem, um direct lá, falando Ricota, eu quero o link dos slides. É porque não deu tempo de eu colocar, porque eu mandei a palestra, aí eu fiz a landing page pra vocês pegarem a palestra depois. Não podia alterar e tudo mais. Mas manda o inbox que eu mando as palestras pra vocês. Então, foca no conteúdo, foca no raciocínio. Anota uma coisa ou outra, mas depois você vai ter o slide, tá? Só pra combinar com vocês. E, pra começar, eu quero mostrar pra vocês a incrível tecnologia que, principalmente no mercado de infoprodutos, as pessoas usam. Que é a tomada de decisão pelo ângulo de impacto do vento. Lá, eu sou do sul de Minas, lá na Roça, nós falávamos assim, ó. Ponto de dedo pra cima, pra onde o vento bater, lá tá legal, né? Então, hoje, infoproduto, a maioria das pessoas pega um dinheiro que tem, joga no lançamento, se vai dar certo, se vai não dar certo, eu não sei. Eu só acho que vai dar. Não deu, é como disse Rodrigo, quem tava aqui. Canaleta, ferro. Você vai ter prejuízo, vai ter um problema. Eu não sou desse mundo. Eu vim do mundo da escassez. O mundo que, de quem aprendeu SEO, é diferente de quem veio pelo lado de mídia. O lado de mídia é abundância. Você põe dinheiro, sai coisa rápida. SEO não, velho. Se você não acertar, você quebra o negócio. Você não tem muito dinheiro. Você começa com 200 contos só. Depois você tem 210. Depois 230. Fica uns 3, 4 meses com mais uns 250. E aí vai um por um. Então, quando a gente fala de tecnologia incrível, né? De levantar o dedo pra cima e pra onde estiver batendo vento eu vou tomar decisão. Tá acontecendo nesse mercado. E eu quero chamar atenção pra esse tipo de coisa. Então, eu coloco dessa forma. Vamos usar instintos ou achismo pra definir algo. É a mesma coisa que jogar uma moeda e esperar que ela pare em pé. Não sei quem já conseguiu fazer isso. Eu não consegui. Então, é meio difícil você conseguir tomar decisão de um jeito bem relevante. E eu trouxe aqui dados pra provar um estudo da Google, né? E da Boston Consult Group. Eu não sei nem se o cara da Google sabe desse tipo de informação. Eu acho que ele deveria vir pra cá pra ele aprender um pouquinho mais de Google, né? Mas, enfim. Um estudo que eles mostraram é que se você utilizar dados, basicamente, se você usa dados pra tomar decisões, eles até colocam com carinho, podem aumentar os seus lucros em 20% e diminuir seus custos em 30%. Não sou eu que tô falando. É a empresa do cara que tá lá do outro lado que não tá falando isso pra vocês, tá? Então, cara, esse estudo só prova o seguinte. Se eu parar pra prestar atenção nas minhas métricas, indicadores e tudo mais, eu provavelmente já vou ter um aprimoramento do meu negócio. E isso aqui, nesse estudo que o Google publicou, ele mostra o impacto do uso de dados quando a gente praticamente não usa, né? Quem tá começando o mercado de marketing digital é chamado de nascente. O brasileiro tá, né? As empresas brasileiras estão mais na linha do emergente, enquanto os europeus estão mais na linha do conectado e esse multimomento, que são pessoas que traqueiam todos os dados e usam esses dados pra tomada de decisão. Então, eu sei de onde tá vindo as minhas vendas, eu sei onde eu ponho dinheiro, eu sei qual é o e-book que me dá mais lead qualificado, eu sei qual é o perfil do meu lead que é qualificado, que no lançamento vai comprar. Quem aqui sabe exatamente se entrar um lead hoje, se ele tem potencial de converter ou não? É muito difícil. Se você levantar a mão e falar, olha, velho, é foda, mano. Mas, cara, hoje o lead entra, você fala, talvez, se ele passar por todos os meus CPLs, gostar do meu vídeo de vendas, entrar no meu chatbot, ele talvez converta. Talvez. E o talvez é o achismo. Então, quando você entra nessa linha de pensar muito mais em traquear os dados, aqui é a motivação. Traqueie os dados, por quê? Porque se você traquear tudo de forma correta, você pode aumentar em 20% a receita e você pode diminuir os seus custos. Por quê? Você vai investir no lugar correto. Você vai parar de jogar dinheiro no lixo para colocar dinheiro no seu bolso. Então, aqui tem esse estudo. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o estudo completo. Porque eu trouxe mais uns 5 slides para explicar isso aqui. E o pessoal do Hotmart mandou eu tirar. Então, tipo, ano que vem, vocês botem no Instagram, tá? Eu vou catar 4 segundos para falar disso. Ano passado ele tinha 20 minutos. Eu falei, pessoal, manda para o JP para conseguir mais tempo para mim. Consegui 40. Se na próxima vez vocês mandarem para ele, eu acho que eu chego nos 50. Aí eu passo os 200 slides completos para vocês. Mas, por enquanto, confie em mim, confie no estudo do Google. E aqui é mostrando realmente como está o estado do brasileiro. O Brasil versus Europa em estado de maturidade de uso de dados. A gente está muito mais na linha do emergente. Aqui no Brasil, muito mais na linha do emergente. Enquanto na Europa, a gente está vendo o pessoal mais concentrado nessa linha do conectado, que é um estágio muito mais avançado. E dentro do estudo fala isso aqui. Empresas, o maior destaque em termos de maturidade no Brasil ficou com as empresas consideradas nativas digitais. Vocês, eu, a gente começou, o JP estava falando sobre isso. Empresa que nasceu direto na web. Você criou um site, você não partiu da parte offline, que a gente chama, no mercado de agências digitais, a gente chama de offline. A coisa palpável. Você não sai pegando cliente na rua. Você está usando a internet. É muito mais fácil traquear. Essas empresas têm mais de 90% das vendas em canais online. Essas nativas digitais têm destaque de maturidade. Por quê? Porque é mais fácil de traquear os dados. Se você tem preguiça de fazer isso, você está deixando de ganhar dinheiro. Então, o estudo mostra isso, que as grandes empresas, essas gigantescas que estão no Brasil, tipo Totos, esses caras fodão, e blá, 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 que até estão patrocinando aí e tal, e também, esse cara nada conta, o iogurte é legal, mas, cara, eles vão se fuder na hora de traquear tudo, cara. Eles não vão conseguir, cara. Vocês conseguem estar na mão de vocês. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, sempre os dados vão ter o melhor caminho para você tomar as decisões. E o que eu quero mostrar para vocês? Como que, através de dados, vocês vão notar exatamente o que o Google está fazendo e como vocês podem tirar resultado em cima disso. Então, vai explorar o mercado, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente estava falando sobre nicho, escolher nicho. O Rodrigo estava falando pouco antes do almoço aqui sobre nicho de mercado, o Mário falou sobre nicho, o JP falou sobre nicho e tudo mais. Cara, usa o Google, pelo amor de Deus, para saber se o seu nicho é bom. Ah, não, velho. Eu sou mega foda em arquitetura para teatros que ficam em parque em Belo Horizonte. Quantos tem, velho? Esse aqui é um que eu conheço, né? Eu não sou aqui de BH, mas deve ter o quê? Mais dois? Você é um mega expert desse negócio? Usa o Google. Eu dei aqui um exemplo. Por exemplo, quantos brasileiros dirigem se eu vou ter um curso voltado a ensinar a pessoa a ser Uber? Está aqui, colocado aqui. Traçou o perfil dos estados mais de 60,7 milhões de brasileiros motoristas. Está aqui. Eu já sei o público. Mas eu posso pesquisar. Eu posso saber se o nicho é interessante. Aqui do outro lado, quantas pessoas praticam atividade física no Brasil? Não, vão entrar no mercado de saúde. Porque o mercado de saúde, falaram numa palestra que movimentam 900 bilhões de dólares e motherfuckers. Sei lá, velho. Olha o Brasil, velho. Olha o seu mercado. Joga direto no Google. Se você clicar nos 10 links e não encontrar a resposta, não existe, velho. Com certeza está lá. E se não existe, não é um nicho para você trabalhar. Porque se nem o Google encontrou essa informação, não é você que vai descobrir isso. Então, usa o Google. Joga lá para você saber se o seu nicho tem tração ou não. Antes de você... Sabe aquela história de com dados você toma decisão? Aqui é a prova disso. Se não tem tração, não faz o produto para aquele mercado. Usa empresa de dados. Cara, essa empresa aqui é muito foda. Pouca gente conhece. Chamada EconoData. Não ganha nada para falar sobre eles. A gente usa eles na Mestre. Ele tem uma ferramenta gratuita. Olha só. Eu adoro ferramenta gratuita, né? Porque eu vim do mundo da escassez. Eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. Então, o que você vai? Entra lá, joga no Google a palavra EconoData. Aqui em cima, tá? Desculpa os gráficos toscos, porque tem uns palestrantes que tem, tipo, igual a ladeirinha. Tem uns bagulho, uma da hora. E tal, não sei o quê. O meu não. Só setinha mesmo, tá? Então, você clica aqui em cima, em consulta de KINAI. Para quem não sabe, nunca ouviu falar o que é KINAI. KINAI é a categoria que a sua empresa se adequa. Sobre o que ela vai falar, né? Tem uma lista lá do governo, que você tem que encaixar a sua empresa e blá, blá, blá. Mas, cara, eu tenho um produto para agências de publicidade. Como eu descubro quantas agências de publicidade tem? Vou lá, cliquei em consulta do KINAI, lá tem uma caixinha de busca, eu escrevi agências. Aí aparece um dos KINAIs, é agência de publicidade. Quantas tem? 31 mil. Véi, tô rico, mano. Só eu vou fazer produto para agência. Não tem ninguém fazendo. Faz as contas aí, velho. Produtinho 3K, vai dar uma grana boa ali. 31 mil. Fora as que não operam naquele KINAI. Então, eu tenho uma noção se existe público ou não. É uma outra forma que dá para você procurar. E outro, gente, a gente paga por isso aqui. Desculpa falar, é a única coisa de política que eu vou falar. A gente gasta dinheiro para caralho para pagar tributo, velho. Os caras estão lá, tem uns caras que fazem um trabalho sério. O IBGE faz um puta de um trabalho sério. É lento, é blá, blá, blá. Mas, cara, tá lá. Tem dados do IBGE prontos sobre a população, sobre a atividade econômica do brasileiro. E você não para para olhar o IBGE. Cara, usa isso aqui como informação, como base para você sustentar. Como se fosse um business plan que você vai fazer antes para saber será que eu posso atacar aquele nicho ou não? A gente já pagou o tributo para isso aqui ser feito. Vai lá e usa. Seja inteligente. Usa os dados que estão prontos. Tem vários dados legais sobre comércio, serviço e tudo mais. Dá para encontrar um monte de informação. Se tem mais brasileiro que é, tipo, que tem atividade física no Norte, no Nordeste, tem tudo aqui no censo brasileiro. E você tem que sempre lembrar disso. Se tiver demanda, eu faço. Se não tiver demanda, eu não faço. E o comportamento na internet? O que você tem que fazer? Olhando no dia a dia, você precisa, para vender, você precisa saber onde as pessoas estão. Não adianta querer vender. Ah, porque o fulano levantou o dedo para cima e falou, a parada agora é Facebook. Vai todo mundo no Facebook. Vou lá comprar o curso da Camila, vou fazer o Facebook. Não, não, agora é SEO. Vou lá comprar o curso Ricota, não sei o quê. Não, agora o negócio é WhatsApp. Eu vou comprar o curso. Ah, fulano de tal. Não é isso, velho. Onde está o seu público? E eu adoro essa imagem aqui. Entendam de uma vez por todas isso aqui. O usuário tem um comportamento diferente em cada canal. Está no Google? Ele está pesquisando uma informação. Ele está atrás de algo. Ele quer alguma coisa. Minha sobrinha lá, a Rafa, eu falei para ela, Rafa, quando você estiver procurando alguma coisa, vai lá, tira um print e me manda, que eu vou pôr na palestra. Não deu, eu tive que cortar o slide dela, mas eu falo dela do mesmo jeito. Cara, ela está buscando coisas que ela está aprendendo na escola. Ela quer consumir alguma informação, alguma palavra que alguém falou, e ela não sabe o que é. Ela procura no Google. Ela quer informação. É desejo por informação. O Face, o Insta, a pessoa está socializando. Quando você coloca um anúncio na frente da pessoa do Face, você está estragando a experiência dela. Entenda de uma vez por isso. Ah, mas o custo do lead do AdWords, que é do Google, versus o do Facebook, é muito maior. Mas lógico, o cara aqui, ele é mais qualificado, porque ele tem uma dor. Ele está falando, eu tenho dor. Entrou no médico, ela falou, eu tenho dor. O outro aqui, é a pessoa que está andando na rua, passa o médico e fala, você tem dor? Velho, não, cara. Vou continuar meu rolê. Está ligado? E você está achando que esse é o melhor canal. O YouTube é um canal de entretenimento, de você consumir. Tem uma parte de consumo, sim, de informação, que eu vou tratar um pouquinho mais. O que mais? A Amazon, ou comportamento de compra, ou qualquer marketplace, vai lá pesquisar para poder comprar. Tabula Outbrain, você está lendo o conteúdo. Por isso que às vezes não converte o Tabula Outbrain. Porque a pessoa está consumindo, está lendo, e ele vê lá a sugestão do seu artigo. Ele vai ler. A intenção dele é ler. Ou o próprio LinkedIn, ele está ali para negócios. O que mais? Um gráfico muito legal, que o JP falou sobre isso. Hoje, tem essa ferramenta chamada Parsley. Eu não sou a Hotmart, não tinha aqueles dados do JP da hora lá, senão eu tinha substituído aqui. Mas olha a curva de tráfego que os portais de conteúdo, que essa Parsley aqui tem uma parceria e tudo mais, ele lista que o Google é a ferramenta, é o site que mais direciona tráfego para os portais que eles gerenciam. Não é o Facebook, não é o Instagram, não é outra mídia, é o Google. Quando você não está trabalhando a parte orgânica do Google, você está jogando isso aqui e tudo fora. Você está trabalhando com menos do que você poderia. Então, ah não, vou fazer Facebook, porque todo mundo fala que Facebook é legal, levantaram o dedo para cima e vão no Facebook. Está aqui os dados, velho. Se você não faz, você, desculpa, você está sendo ignorante a ponto de ganhar dinheiro nesse ponto. E aí, cliques pagos, você vai ganhar. Ah não, porque eu vou fazer Google Ads, porque Ads é foda e tal. Desculpa, os dados não mostram isso. Os dados mostram que para cada um clique em resultado patrocinado, 20 vão para o orgânico. 20. E você gasta a merda do seu dinheiro no AdWords. Você não faz uma porra de conteúdo. Desculpa o desabafo, tá? É só... Pronto, saiu. Desculpa, viu Cleiton? Cara, você não gasta dinheiro criando conteúdo, você vai gastar em anúncio. Os dados provam o contrário. Se você não está capturando a atenção do usuário com o seu conteúdo gratuito aparecendo no Google, o seu concorrente está. os dados mostram outra coisa. O seu comportamento está errado hoje. E para conquistar o espaço, aí sim a gente fala sobre SEO. Para quem não sabe o que é SEO, é você trabalhar de forma natural, melhorar a tecnologia, melhorar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, para que você fique melhor posicionado, não na parte de anúncios aqui em cima, que são marcadinhos por anúncios, mas nessa parte que não tem nenhuma marcação de anúncio. O Google escolhe os 10 melhores resultados. Alguns resultados podem ter 8 resultados, 8 links azuis que a gente chama aqui, ou não, mas em média são 10 resultados. A gente trabalha essa parte com o objetivo de conversão. Tem que trazer gente, mas depois tem que converter. Essa pessoa em algum momento vai ter que comprar de você. Então, hoje eu estou aqui para ajudar vocês a venderem muito mais através do Google e eu quero só com o que eu fiz, com o design, com o dele inteiro. O primeiro artigo que eu publiquei foi em 5 de setembro de 2007 da minha empresa lá, da Mestre SEO, que o Cleitinho errou, agora chama já a agência Mestre. Tá, Cleitinho? E ele fala, continua chamando de Mestre SEO, mas está tudo bem. Eu fiz esse layout tosco e sim, a gente divulgava o nosso Twitter lá para quem ainda não segue, mas tinha o Twitter e era forte, trazia tráfego e tudo mais. Só que no começo, e o que eu quero mostrar é o começo, porque agora é fácil, ah, pô, daqui para mim o tanto de tráfego que ele tem nunca vou alcançar. Mas lá no começo a gente tinha nada. Por um ano, a gente fez conteúdo toda semana. Toda semana tinha artigo novo. E, cara, era para desistir. Era para parar, essa parada de SEO não funciona. Esse tráfego orgânico aí que alguém me falou não funciona. Mas aí a gente continua fazendo porque a gente sabe que os dados mostram outra coisa. E a gente começou a crescer, 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 crescer e tráfego orgânico é uma bola de neve. Quanto mais você cria, melhor é. Fazer o trabalho de arrumar sua casa, criar conteúdo, é você criar uma casa no terreno seu. Diferente de você comprar anúncio e ficar jogando para uma página o perfil do Instagram que você está construindo em terreno alugado. Se amanhã eu te o Mark falar que o seu Instagram não tem que existir, não tem quem faça ele voltar atrás. Sorry. Ele só vai falar assim, sorry, já era, seu perfil está bloqueado, sua conta de anúncio está bloqueada. Aqui não, aqui é o seu site. Ninguém tira isso de você, ninguém nunca tirou o ativo que eu construí. Então esse é o detalhe. Construção de ativo, quando você vai negociar empresa, quando você vai vender empresa, isso conta. Pergunta como eu sei, eu tive a oportunidade de negociar minha agência, não vendi, mas isso contou. Quanto de tráfego vocês têm, qual o tamanho da marca, quantas pessoas vocês impactam por dia com o site, isso vale dinheiro. Por que vale dinheiro? Porque é difícil conseguir, ninguém faz e tem que ser grãozinho por grãozinho. Tudo do Google sem pagar um centavo para receber esses acessos. E nos próximos 30 minutos eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer de SEO. Então aqui eu tentei fazer um desenho meio tosco, não é igual os desenhos do ladeira que estão bem massa para caramba, mas como que a gente pensa em SEO? Tem um lado no seu site e tem um fora do seu site. Eu vou ignorar essa parte, vocês não precisam normalmente dessa parte aqui, e a gente vai para uma linha do 80-20. Eu gosto do pareto, tá? O que é o melhor ricota que você pode entregar nesses minutos para eu não ficar tão distraído? O 80-20 é isso aqui, é você trabalhar suas páginas, seu conteúdo e tecnologia, que é exatamente onde eu vou pegar. O restante, não dá tempo de falar, não é normal para todos os casos e o que importa é isso. E usando como base o Google, tá? Eu já vou chegar, eu já vou explicar esse gráfico para vocês, mas isso aqui são dados. É uma ferramenta muito legal chamada Rank Ranger, que dá para fazer várias coisas e vou mostrar para vocês porque eu estou fazendo cada uma das coisas. Então, são cinco táticas que vão mudar bastante como você recebe tráfego orgânico. Então, primeiro, temas mais precisos. Se você não conhece, mais uma vez, um estudo do Google, talvez o cara do Google lá não está apresentando e eu estou apresentando para vocês, é um estudo sobre micromomentos. O Google fez um estudo uma vez, falando da revolução dos micromomentos, que os usuários hoje têm quatro momentos específicos que eles querem. É o eu quero saber, eu quero ir, eu quero fazer e eu quero comprar. Basicamente, hoje a gente faz esse tipo de ação no Google. O eu quero saber, eu quero alguma informação. O eu quero ir, eu estou procurando um endereço, um restaurante, alguma coisa assim. Eu quero fazer, é o famoso do it yourself. E o eu quero comprar, é o que normalmente as pessoas colocam lá. Quero comprar o curso para ficar marumbado igual o Vinícius para ser bom. Tipo isso. Então, a gente tem essas quatro categorias aqui específicas de tipo de conteúdo, tipo de momento do usuário. Você precisa conhecer isso aí do seu momento do seu usuário. Então, o que a gente pode fazer? Dá para mapear isso e eu gosto dessa ferramenta chamada SEMrush. É uma ferramenta paga, só que dá para você criar lá uma continha gratuita por 30 dias, 15 dias, uma coisa assim. Você faz toda a pesquisa que eu vou ensinar e aí daqui um ano você compra a ferramenta. Beleza? Então, daqui um ano você vai ter dinheiro, aí você compra a ferramenta. Dá para você fazer o planejamento durante um ano. Essa é a sacadinha que dá para você fazer. Nela, na lateral aqui, tem uma partezinha chamada Keyword Magic Tool. Se você escrever qualquer palavra igual eu escrevi emagrecer, ele já vai mostrar para mim todas as palavras principais relacionadas a emagrecer. Ele já vai dar quais são os temas que as pessoas buscam. Não levantei o dedo para cima e falei vou escrever sobre como emagrecer pedalando de bicicleta em Belo Horizonte. porque eu acho esse tema legal. Não é o que eu quero, é o que o público quer. Então, isso me dá mais assertividade. E ela tem uma informaçãozinha aqui, falaram para não chegar aqui, mas só para mostrar para vocês. Esse item aqui chamado KD, que é o Keyword Difficult, ele é o número mais importante. Lembra que eu falo que dados são importantes? Por que eles são importantes? Esse KD, eu estou pulando slide, na verdade. Esse KD, ele mostra quão difícil é você conseguir posicionar para aquela palavra-chave. Então, o que você tem que fazer? Ir nos que tem o tal do KD, menor. Então, entre o 46, 65, 44, eu vou no de 44, porque ele é mais fácil. Só isso. Só prioriza a sua lista de temas. E dá para segmentar nessa ferramenta. Lembra da história do Eu Quero Saber, que é o Do It Yourself? Se eu clicar aqui, tem uma abinha chamada Perguntas, automaticamente a ferramenta já me dá todas as palavras que são buscadas, que tem a construção como pergunta. Olha, aqui tem exemplo, como emagrecer rápido, como emagrecer, como emagrecer em uma semana, como emagrecer o rosto, sei lá para que é emagrecer o rosto, mas como emagrecer 5 quilos em uma semana, como emagrecer com saúde, o que fazer para emagrecer e aí vai. São perguntas, são momentos que dão ideia de vídeo, dão ideia de conteúdo, da ideia para você criar conteúdo para o momento eu quero saber se você está adequando ao tipo de pessoa que está buscando. E aí a minha planilha de controle que eu adiantei para falar para vocês, eu baixo a lista ali, exporta via CSV, via Excel e tudo mais, põe no seu editor favorito no Google lá, ele vai te dar o volume de busca, vai te dar dificuldade e fica de olho no índice de dificuldade. O que for menor de índice de dificuldade e maior de volume de busca é a palavra que você vai começar a trabalhar. Mais uma vez, 80 a 20, você não vai trabalhar as mil palavras que você achou, você vai trabalhar as 10 ou 20 primeiras que tem melhor oportunidade para você. É assim que se faz. O ano passado eles chamaram o Neil Patel para ensinar isso aqui, mas ele não conseguiu ensinar, tá gente? Aí eles me chamaram aqui de novo para ver se fica melhor a palestra dele, tá? Só para não perder, só para não perder a piada com os gringos. Enfim, e aí faça o uso dos elementos técnicos. Pá, tive ideia do conteúdo, legal, o que eu vou fazer na minha página? Cara, saiba do seguinte, todo o resultado do Google é composto de dois itens. Ele tem um título, né, que está bem destacado aqui, e uma descrição, que a gente chama de meta description. Essas duas informações vêm da sua página, é controle seu, tá? Você diz o que você quer colocar naquela informação. O Google lê e dá um peso relacionado àquilo. Então, para quem faz anúncio no Face, no AdWords, sabe que o título e a descrição, o criativo do anúncio, é mega importante. Só que em SEO, a pessoa vomita qualquer coisa e fala, ah, depois eu arrumo. Não, cara, a gente gasta muito tempo fazendo bem o título e a descrição, tá? E o que a gente faz? Coisas que a gente coloca num título. Não passa de 70 caracteres, por quê? Porque se não adiciona três pontinhos, o usuário não vai ler. Eu perco a copy, a sequência, para atrair o clique do usuário. Tem que ser muito descritivo, ou seja, alinhado ao conteúdo da página. precisa ser um título por página do meu site. Não pode ter título igual. Ah, Fábio, isso me gera algum tipo de penalização? Não, não, não. É ruim para o Google entender sobre o que se trata a página. É só escrever um título por página, bonitinho, legal. E pode sim colocar sua marca no final. Não tem nada de errado. Se sua marca for, seu nome for legal e tudo mais, coloca sim sua marca. Faz diferença. Já na meta description, no textinho de baixo, não passa de 160 caracteres, porque também se não gera três pontinhos, você perde a tração do usuário. Tem que ser muito informativo, ou seja, é uma copy, é uma copy de 160 caracteres para instigar o cara a clicar. Tem que ter um call to action. Eu coloco aqui, clica e confira, ou parcelamento, ou não, vagas esgotando, último dia de lançamento, últimos dias para inscrição. Tem que instigar esse clique do usuário e se você puder fazer algum diferencial, alguma escassez, aproveita aqui também. Mas e o conteúdo? O que eu coloco? O que eu sei? Como é que eu sei se alguma coisa é bom para o Google? Isso aqui foi o resumo da palestra do Neil Patel do ano passado, de verdade, gente. Foi o seguinte, não estou zoando não, depois vocês olham a palestra dele e olham esse slide. É a mesma coisa. Primeiro, tem que ser muito informativo para o usuário. O Google mostrou, falou sobre essa questão deles estarem fazendo 20 anos, para onde eles estão caminhando, e eles estão muito mais alinhados a será que o conteúdo que o usuário está lendo está ajudando a responder a dúvida que ele tem? Lembra dos quatro micro-momentos que eu falei para vocês? Será que o conteúdo que está lá resolve aquele problema do micro-momento que a pessoa está? Não é sobre quantidade de palavras. Ah, Fábio, mas eu li lá que o mega-expert de conteúdo falou que 5 mil palavras é bom. Foda-se as 5 mil palavras. O ponto é, você está respondendo a dúvida do usuário, se for com 10 palavras, está ótimo. Por vários anos, tinha uma página para a palavra pudim, para quem lembra dessa história da área de SEO, no Google brasileiro, onde você digitava pudim e o primeiro lugar era uma foto de um pudim. Você entrava, era só isso. E o usuário estava satisfeito. Por quê? Porque o Google entendeu que o cara ia lá procurando uma foto de um pudim. Ele não queria receita, não era o tudo gostoso que tinha que aparecer lá. Porque eu não digitei receita de pudim, eu digitei pudim. Quando eu digito pudim, eu quero uma foto de pudim. E ponto. Então, o Google presta atenção na intenção do usuário. Na resposta, se isso estiver completo, está ótimo o seu conteúdo. Não fica achando que é por conta de palavra e tudo mais. É intenção. Tem que ser, sim, opa, tem que ser, sim, o melhor conteúdo sobre o assunto. Se não for melhor que o top 10 do Google, não aperta publicar. Se você sentir que você enrolou muito o usuário, não publica. Porque senão você vai estragar a sua reputação, não só junto ao Google, mas com o usuário e respeitar os elementos de SEO que eu comentei um pouquinho para vocês de título, descrição e tem vários outros que eu tive que cortar aqui da palestra por conta do tempo. Mas beleza. E para o conteúdo não ficar chato. Cara, eu tenho que ter a palavra-chave. Se eu quero, eu escolhi a palavra-chave, o tema, eu tenho que mencionar ela no conteúdo. Eu tenho que escrever, tenho que ter uma quantidade razoável, tenho que lembrar o usuário. Qualquer jornalista faz muito bem feito esse conteúdo. E a regra que eu dou na verdade é falar assim, não pense no Google, pense no usuário. Qual é a diferença? Eu estava falando para o Clayton, eu faço SEO desde 2004. Qual é a única coisa que não mudou de 2004 até hoje frente ao Google? É quando você escreve o conteúdo para o usuário. Todo o resto vem mudando. Vem mudando parte de tecnologia, de como o Google lê as informações, Ajax, não sei o quê, depois agora é PWA, é não sei o quê, é a velocidade, mas o conteúdo é a mesma coisa. O Google sempre fala, faça conteúdo bom para o usuário. Se você fizer isso, o usuário vai voltar e a gente vai descobrir essa informação e a gente vai te rankear bem. Desde 2004, é a mesma história. Então eu prego aqui para vocês, faça o conteúdo bem feito para o usuário, para ele ter aquela puta impressão. Igualzinho o Mário falou, jab, jab, jab. Cara, o cara vai ver o conteúdo e vai estar foda. Você vai gostar, ele vai voltar, igual a aula do Stories que eu faço. Você vê uma aula bosta, você não vai voltar, você vai falar, não vou perder tempo com esse cara. Tem gente que entra lá e fala, nossa, velho, tem uns 50 Stories aqui explicando um caderno inteiro de uma página só. Quando o cara parar para ver e falar, velho, ele me adicionou o valor, então eu vou voltar. É a mesma ideia. O que mais? Quantidade de publicação. Eu coloco, de duas a cinco vezes por semana está ok. Eu comecei a minha empresa assim. Não dava para soltar artigo todo dia. Dava duas vezes por semana, está bom, mas tenha consistência. Se você conseguir produzir mais, melhor. Mas não estou falando aqui, vai lá e compra um pacotinho da empresa tal para contratar um monte de frilo e escrever um monte de coisa para você e publicar. Não é o fato só de publicar, é o fato de você ter estratégia com dados e você conseguir aplicar, botar o conteúdo no dia a dia. Estratégias para o mundo mobile. Então, querendo ou não, mais dados aqui para vocês, segunda parte, segunda dica. 47% das buscas no Brasil são feitas através de dispositivos móveis. Welcome to the new world. Tipo, isso aí, tipo, quase tentei falar tipo Maero Vergara, mas ficou um lixo. Mas, bem-vindo ao novo mundo, nós estamos na era mobile. O Brasil está quase virando a chave para todas as buscas do Google estão sendo, praticamente já feitas, metade das buscas já estão sendo feitas por dispositivos móveis e a gente precisa aprender isso. Muda tudo, muda tudo. Porque quando você pesquisa por celular, você quase não consegue ver o resultado orgânico. isso faz uma diferença brutal. O Google mudou há vários anos, aqui tem um post do blog deles, isso aqui é um aviso que começou a rolar essa semana no Brasil, o Google dizendo que a partir de agora, ele está indexando a parte de dispositivos móveis do meu site em primeiro lugar. Ele lê agora, primeiro, a versão móvel do meu site e depois a desktop. Ele lê a informação de um jeito diferente. Eles fizeram um anúncio no início do ano, em março, falando que ia fazer isso, agora começou a funcionar no Brasil. Se você tem uma experiência diferente para dispositivos móveis, ele vai ler primeiro essa experiência e depois para desktop. Por quê? Porque os dados mostram, os usuários estão acessando mais para o celular. Então, se o seu site for lento para celular, seu site vai cair no ranking. Se sua experiência for ruim para celular, o seu layout não encaixa, ele vai cair no ranking. Então, fiquem antenados nesse tipo de tendência. E como é que a gente faz? Nos dados, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Esse gráfico muito louco aqui, ele mostra informações específicas de coisas que aparecem no resultado de busca do Google. Então, essa barrinha aqui, que está amarelinha, são imagens que aparecem direto na página de resultado do Google. Vê que aparecia em quase 60% das consultas no Brasil e há pouco tempo desabou. Ele simplesmente, o Google mudou o algoritmo dele para não mostrar tanta imagem nos resultados de busca. O que está aparecendo agora, Ricota? Como eu me preparo para 2019? O que é esse roxinho aqui? Esse roxinho aqui são páginas AMP. São páginas que carregam mais rápido em dispositivos móveis. Elas vieram crescendo. Elas estão ali bem estáveis. Tem a parte vermelha que é a parte de pesquisa relacionada que a gente vai falar sobre isso. Então, essa ferramenta me mostra a tendência do que está acontecendo no Google. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar bem. E a diferença de clique, a diferença de clique é nos dispositivos móveis, normalmente 2% vai para anúncio. Em desktop, vai 2.8%, até tirei a palavra Hotmart aí para vocês saberem. 40% vai para o orgânico, aqui 62% vai para o orgânico e no celular, quase mais de 50% das pessoas não clicam em nada. Pessoas que chegam, buscam alguma coisa e não fazem nada. As pessoas estão lá ficando dentro do Google. Essa é a grande mudança que o Google está fazendo. Igual o Facebook, igual o JP falou que o Facebook faz, o Instagram faz. Essa é a grande sacada do Google para os próximos cinco anos. não deixar o usuário sair da sua plataforma. E esse AMP que eu falei para vocês, ele é servido pelo próprio Google. Ele não sai para o seu site. Ele puxa toda essa sua informação e exibe através de um framework do próprio Google. Então, eles estão fazendo essa sacanagem aqui e ninguém está olhando. Mas aqui a gente tem dados para provar que eles estão fazendo e tem como você se preparar. Então, a sequência lógica que eu mostrei para vocês é que o usuário está buscando mais em dispositivos móveis. O Google mudou. Poucos profissionais, vocês estão sabendo disso. Quem está lá na palestra do cara do Google não está sabendo disso. Não vai saber nunca mesmo. Tá? Desculpa. E vocês vão meter a pé na porra da porta e vocês vão conseguir ranquear agora para esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer essa ferramenta aqui chamada Google Search Console. Que talvez o cara do Google também não saiba. Mas beleza. Cara, está sendo muito legal usar ele. Mas enfim, vai sair no vídeo e vai ficar puto depois. Mas Google Search Console é uma ferramenta grátis do Google que você pode autenticar o seu site lá e você ver dados sobre o seu site. Que dados, Ricota, que são importantes para mim? Esse aqui, se você clicar em desempenho, ele vai abrir um relatório de quantos cliques você... É tipo um analytics, assim. Mas ele é da interface do próprio Google. Eu tenho alguns filtros a mais. Eu consigo ver os cliques e eu consigo segmentar por celular e desktop. Fica bem fácil de segmentar aqui. Eu consigo ver a taxa de crescimento. E eu consigo ver certinho. Meu site está sendo melhorado pela equipe da Mestre e eu consigo ver que a minha quantidade de cliques está aumentando ao longo do tempo. Porque eu estou trabalhando para receber mais acessos de dispositivos móveis. E é legal de você ver que no relatório, aqui é um exemplo só para vocês de um relatório que eu tirei, que aqui são palavras que estão no computador. Elas trocam de ordem de ser as palavras mais importantes para o meu negócio versus o mobile. O mobile é um comportamento de busca diferente. Por isso que as palavras têm volumes de acesso diferentes. e eu não posso juntar todo mundo no mesmo cesto. Essa ferramenta me deixa separar. E o que dá para vocês fazerem? Você pega esse filtro, coloca esse filtro aqui em cima, tipo de pesquisa, os últimos três meses, a palavra com como na frente que eu coloquei, que é aquele tipo de pesquisa de que eu quero consumir informação e tudo mais. Ele vai filtrar só por palavras, que tem como no início e eu comparo entre desktop e celular. E eu faço o quê? Eu pego exatamente uma que tem um pouquinho de uma posição que eu posso melhorar que não esteja no primeiro, segundo lugar e eu venho, eu vou trabalhar exatamente essa página. É exatamente essa aqui que eu vou melhorar o conteúdo, vou melhorar a experiência, vou melhorar todo o trabalho que eu vou mostrar para vocês agora. Que otimizações você vai fazer? Primeiro, faça o teste de usabilidade. Pelo amor de Deus, é uma ferramentinha que está pronta lá dentro do próprio Google Search Console. Clique em facilidade de uso em dispositivos móveis. Ele mostra coisas de UX. Não é ranking muito louco. Cara, o elemento clicável, os elementos clicáveis estão muito próximos. Conteúdo mais largo que a tela. Sabe quando vaza o conteúdo e fica estranho para você mexer? Ele está falando aqui, sua experiência está um lixo. Eu estou mostrando para vocês. Se você arrumar, eu te ranquei melhor. É só arrumar. Está na sua cara. Tem sites aqui, que tem texto muito pequeno para leitura. Não sei quantos de vocês que entraram em um site via celular que o textinho era pequenininho. Você fica puto, velho. Só que aqui está a ferramenta falando. Tem esse problema. Se tiver esse problema, vai e corrija. porque aí eu posso te servir para mais pessoas. Está pronto esse item. O X é importante para o trabalho de SEO. Ele precisa ser compatível. Tem essa outra ferramenta que tem um linkzinho aqui chamado Mobile Friendly Test. Só jogar no próprio Google. Você vê se o seu site é compatível com dispositivos móveis. Pelo menos uma página, se ela é compatível. E aí você sabe se do seu cliente, se sua página de vendas está sendo compatível. O que mais? E o último, que a velocidade importa. Essa ferramenta aqui do próprio Google, chamado PageSpeed Insights, mostra de 0 a 100 o quanto a sua página está otimizada. Tanto para mobile quanto para desktop. A ideia é que chegue mais próximo de 80 a 90. Ah, Fábio, dá para chegar a 100? Dá, tem uns loucos que fazem chegar a 100, mas a minha meta é chegar a 80 a 90. Se eu chegar lá, eu estou servindo uma página rápida para o meu usuário. Outra sacada boa, posição zero do Google. O que é essa tal de posição zero que vocês podem aproveitar? Posição zero é quando você joga uma palavra-chave aqui e ele mostra essa caixinha estranha. Tanto no desktop quanto no celular. É uma caixinha de destaque que o Google diz o seguinte, ele pegou, lançou essa ferramenta aí, o assistente virtual para as casas, onde você fala com ele, ah, Google Home, o que eu vou fazer? Tipo a Siri, né? Tipo lá, Amazon Echo, sei lá qual é o nome dos negócios. Você fala com ele, da onde que sai essa informação? A resposta dele sai dessas caixas. E essa caixa aqui é uma posição bonificada. O Google pega algum resultado lá de baixo e ele bonifica para você estar na posição zero. Você pode estar em quinto lugar do orgânico, mas pode estar aqui na posição zero também. Se você otimizar do jeito que eu vou mostrar. E aqui é onde eu estou mais fazendo trabalho para os clientes para eles conseguirem mais tráfego. Então, aqui no Brasil, mais uma vez, olhando dados, em média, 10% das pesquisas no Brasil têm essa caixa de posição zero. Quem não está trabalhando com isso está perdendo uma oportunidade grande. E aí, como que funciona? Só dando um exemplo aqui, um exemplo nosso. Eu tenho um site que está bem na parte de baixo aqui. O Google entendeu que eu tenho o conteúdo necessário e a formatação correta. Ele me exibe aqui nessa caixa e esse é o post mais acessado da Mestre. Exatamente esse post aqui para exatamente essa consulta. Porque a gente otimizou. Eu não estou nem em primeiro lugar. Tem um monte de coisa aqui na minha frente. O pessoal da Rock Content aqui na minha frente, mas eu estou na posição zero. Na verdade, eu estou na frente deles. Eu recebo mais acesso. Mas, estou em quinto lugar. Quarto lugar. Sei lá. Enfim. E aí, como que você faz isso? Aquela ferramentinha que eu falei, keyword magic. Vai lá, joga suas palavras-chave lá dentro dela, as principais palavras-chave. E aí, você filtra aqui pelo item snippet em destaque, que é o tal da posição zero. Ele vai listar e falar quais são as palavras-chave do seu mercado que tem essa caixinha de posição zero. Com isso na mão, fica muito mais fácil. 80 a 20. Vou direto nessas palavras. Só que, você precisa, dados, mais uma vez, você precisa estar entre os cinco primeiros para conseguir ser elegível para aparecer. Eu não consegui, eu tentei, juro para vocês, gente. Quatro dias, eu tentei posicionar para o que é Hotmart. Não deu. Não consegui tirar. Eu cheguei a sexto lugar. Não puxou ainda. Mas, nos próximos dias, quando você digitar o que é Hotmart, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Eu manipulei, dessa forma aqui, desse jeito, exatamente o conteúdo para que o Google consiga puxar a informação. Então, tem que ser uma resposta. O começo do texto tem que responder a pergunta. O que é Hotmart? O começo do texto é a Hotmart é uma empresa de Belo Horizonte que ajuda infoprodutores a fazer babababa. É uma frase que não pode passar de 40 a 50 palavras por volta de 300 caracteres que ficam no começo do seu texto. Normalmente, no começo do seu texto. Tem alguns itens aqui e não pode cometer erro de português. Porque, imagina, o Google Mini ali, o Google Home, falando coisa errada. Então, não pode ter erro de português de verdade e tem que ter conteúdo de valor para o usuário. Não pode ser uma coisa redundante. Otimizou? Você vai lá na ferramentinha do Google Search Console, coloca em inspeção de URL e joga a página lá. Terminou de editar, salvou, publicou no seu WordPress, joga ali em cima e aí clica aqui em solicitar indexação. Nessa hora, o Google vai procurar a informação rapidinho, vai processar. Se você estiver no top 5, fez essa alteração, é batata, gente. É posição zero na hora. Eu fiz várias vezes para vários clientes nossos. Dá muito tráfego, está pronto, é 80 a 20, dá para todo mundo fazer. Vídeos nos resultados. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas vamos lá. Vídeos nos resultados do Google. Nos últimos 365 dias, eu publiquei muito vídeo e tudo mais. Isso não importa, isso aqui também não importa, tem vídeo para tudo quanto é lado e tal, mas o que importa? Tem uma novidade que está me chamando muita atenção no Google e o Google lançou nesse ano de aniversário, essa semana, falou assim, o Google vai ser muito mais visual daqui para frente. Eu falei, velho, eu estou com o slide pronto e os caras falaram exatamente o que eu vou mostrar na palestra. Se você jogar mais consultas, vocês vão ver bem mais caixas de vídeos do YouTube direto na página de resultado do Google. Isso aqui está muito mais frequente. E não é só porque eu acho, é porque tem dados que mostram isso. Esse dado aqui mostra exatamente a parte de vídeo que é a roxinha crescendo no Brasil, tanto em mobile quanto em desktop. A gente está com um volume bem legal de páginas de resultado de busca com vídeo aparecendo. Então, para quem produz vídeo, cara, você está no melhor momento. Então, filtra por palavras com a palavra como, que eu coloquei, e fazer, para você encontrar um momento do it yourself, do seu mercado. E produz vídeo nesse sentido. Porque o Google vai trazer esse vídeo para a página de resultado dele e vai levar a gente para o seu vídeo. E vídeo engaja muito mais do que texto. Ponto. E aí, o que você vai fazer? Entra lá na Keyword Magic e marca aqui do lado o item de SERP chamado vídeo. Ele vai mostrar todas as palavras que tem como e já exibe vídeo. Então, você já vai entrar exatamente onde você precisa. Onde já tem vídeo sendo mostrado. Você não vai perder tempo. Está pronto ali para vocês. E aí, aqui a ideia, o que a gente otimizou, o que é R404, a gente está aqui, esse vídeo é o vídeo do meu canal que mais recebe acesso orgânico do YouTube e da busca orgânica. As pessoas clicam aqui naturalmente. Então, eu vou lá, antes de subir o vídeo, eu edito o nome do vídeo para a palavra-chave que eu quero. Eu coloco uma thumb onde na thumb tem o texto escrito porque o Google faz o processamento da thumb e vê se tem o texto o que é R404 ou R404. Ele faz o processamento e ele tenta entender a palavra que está escrita lá. Eu tenho que usar a descrição do YouTube para fazer quase um artigo. Eu otimizo como se fosse um artigo e também preenche com todas as tags. Quando eu faço isso, a chance de eu aparecer como vídeo aumenta brutalmente. E se você já tem vídeo publicado, você pode entrar e pode editar. Aqui é o exemplo. O nome do vídeo, o título, tem a thumb que a gente colocou, o descritivo nosso é bem trabalhado, as tags. A gente faz isso para todos os vídeos. A hora que pegar um, eu recebo um tráfego que eu não estava esperando. É só esperar o Google trabalhar, mas você pode editar tudo o que você tem. Último item aí. Imagens que geram visita no mesmo modelo de vídeo, o Google está deixando muito mais Pinterest a sua busca. Essa é a jogada. Então, tem uma novidade muito legal que, querendo ou não, quando você busca no Google, tem aparecido direto essas caixinhas de imagem aqui. E o Google mostrou que agora em novembro eles vão lançar uma ferramenta, praticamente é um clone do Pinterest dentro do próprio Google. Vai ser tipo uma experiência mó foda, mas eles estão botando mais força na linha visual. E o que vai mudar? Mais uma vez, dados do Brasil, a gente olha aqui parte de imagem, quase 24% das buscas em mobile tem uma imagem, pelo menos, um carrosselzinho de imagem aparecendo. E o que você está fazendo com as suas imagens? Não está fazendo nada? Enfim, e aqui desktop também tem esse outro lado. O que a gente faz? A gente edita o nome da imagem antes de subir ela no site. A gente coloca o texto alternativo, que eu não tenho tempo de explicar aqui, mas é uma tagzinha do HTML e ele tem que estar dentro do conteúdo. E hoje, hoje, antes de subir aqui, eu li lá atrás, saiu um novo post do Google explicando como vai funcionar. Quanto mais para o alto do conteúdo a imagem e mais autoritária a sua página, mais chance de você ter que vai aparecer com essa imagenzinha. Mais uma vez, recapitulando, se a imagem estiver mais para cima do conteúdo, mais próximo do começo do artigo, ele vai entender que isso é mais relevante para o usuário do que uma imagem que está no final do conteúdo. Olha que louco, mano. Faz todo sentido para o usuário a imagem que está no começo e é mais importante do que a imagem que está lá no final. Então, pensem já nesse tipo de coisa porque vocês já podem otimizar. Mais uma vez, 80-20, entra no Recursos de SERP, marca imagem, vai só nas palavras que já estão com imagem. Acabou. 80-20, gente, ganhar dinheiro fácil. Está aí, está pronto. Ponto de oportunidade, mais uma vez, é que na posição zero também, às vezes, aparece imagem, mas nem sempre a imagem que está aparecendo aqui é referente a esse site. Então, se você otimizar a sua imagem, você pode aparecer aqui e também roubar uns cliques do cara que está na posição zero. Dá para minar tudo, velho. Se isso aqui não for seu, a imagem pode ser sua. e mais uma vez, o Google também olha as thumbs de vídeo e é muito engraçado que eu encontrei várias correlações de thumbs de vídeo que aparecem na caixa de vídeo e lá embaixo aparece imagem, ele puxa a thumb do vídeo do YouTube e põe aqui e quando você clica aqui ele te leva para o YouTube. Lembra a história de não gerar cliques no mobile? Ele está indo para o YouTube, é isso que é o não gerar cliques. O cara está ficando dentro do ambiente do Google. Por isso que faz toda a diferença você fazer uma thumb tão foda. Não é só para o YouTube mais, é para a busca do Google também. Então você tem um grande motivo para fazer isso a partir de hoje. Gente, eu sei que estourei, desculpa aí pessoal da Hotmart, estourei alguns minutinhos aqui, não consegui cravar, me alonguei, mas a escolha é essa, gente. A gente pode tomar decisões baseadas em dados ou a gente pode levantar o dedo para o alto, ver onde está batendo o vento e ir para lá. Eu sei que lá provavelmente vai estar errado. Se você usar dados, se você usar o seu conhecimento, se você pegar tudo que eu ensinei aqui e começar a fazer, o ano de 2019 pode ser incrível com orgânico sem pagar nada. Ou você pode sair daqui não fazer nada e aí está tudo bem, a gente se vê no Fire no ano que vem de novo, só não adianta ficar chorando. Gente, valeu, foi um prazer, gostei bastante de estar com vocês, está aqui no meu Instagram. Valeu. Aplausos